Corre um boato Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificar Diz que eu rumino desde menininho, pra comer rapidinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida mais vál É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me nunca ter e ter Ai de encontrar-me nunca ter e ter Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto nos panta boiar E quem refugia o mundo resmungando Passará berrando essa vida mais vál Cumpade meu que envejeceu cantando Diz que iluminando dá pra ser feliz Por isso eu vagueio ponteando E assim procurando a minha pro de mim É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa por uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Vai de encontrar-me nunca ter e ter Vai de encontrar-me nunca ter e ter Música 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 Música